No sábado, António Guterres falou a jornalistas depois de uma reunião com o presidente da Comissão da União Africana. O secretário-geral disse que estas nações estão dando um exemplo aos países mais ricos no tratamento de refugiados. No mesmo dia, o secretário-geral participou num evento sobre programação informática para meninas. Guterres disse que estas meninas africanas estão nas linhas de frente para assegurar o equilíbrio de poder entre homens e mulheres num mundo dominado pelos homens. Na abertura do evento, no domingo, o chefe da ONU agradeceu aos estados africanos pelo apoio às operações de paz. Os países africanos fornecem quase metade de todas as tropas de paz da ONU, incluindo cerca de dois terços de todas as mulheres. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.